Obrigada Sra. Presidente. Eu fico mesmo muito admirada com as intervenções que aqui ouvimos pela parte do CDS e pela parte do PSD. Se está tudo a funcionar assim tão bem, Srs. Deputados, porquê que não há resultados? Porquê que os cidadãos não têm acesso à tarifa? Porquê que em 2011 eram 600 mil e hoje serão muito mais do que 600 mil e o próprio Secretário de Estado da Energia já me respondeu que no máximo atingirão 100 mil, no máximo. Então faltam mais de 500 mil, muito mais de 500 mil e todos os dias os senhores sabem que a pobreza alasta e a pobreza aumenta. Aliás o Ministro das Finanças hoje mesmo em conferência de imprensa acaba por reconhecer isso mesmo. Portanto há que tornar as medidas execuíveis e não pode ser, porque se é o PS ou outros partidos da oposição a apresentar medidas que os senhores simplesmente dizem concordam mas vão votar contra. É isso que os cidadãos não entendem. Os cidadãos não entendem isso, Sras. e Srs. Deputados. Pois queria-lhes relembrar, se existe uma tarifa social, se existe um plano de emergência, tem que se encontrar formas de dar mais exequibilidade a estas medidas. Daí que os serviços de segurança social e por causa também das questões de proteção de dados têm que pôr estas tarifas a chegar aos consumidores e às pessoas que efetivamente necessitam delas. Por isso a DGE e o Governo através da DGE, sim senhor, têm que fazer campanhas de informação dirigidas e a nossa preocupação é que o universo de pessoas carenciadas rapidamente tenha acesso à tarifa. Porque relembramos, Srs. e Srs. Deputados, os senhores aumentaram o IVA do gás e da eletricidade da taxa mínima, que era 6%, para a taxa máxima, que era 23%. E isto não foi disso menos, porque isto está na fatura todos os dias dos portugueses. Portanto, ouçam-nos e arrepiem caminho e alterem as políticas e ouçam quando nós fazemos recomendações que até dizem que concordam com elas, mas por uma forma de olhar obtusamente para as propostas da oposição, dizem simplesmente que vão votar contra. Isto é incompreensível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.